Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tenho novidades. Hoje trago para vocês um cafezinho diferente do tradicional, porque vocês sabem, às vezes parece que o café está amargo, a boca está amarga, então o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o nosso café. Primeiro eu vou colocar aqui no copo o nosso cafezinho. Eu vou colocar aqui uma quantidade, mas aí a quantidade é gosto de vocês. A gente já está bom assim, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate em pó, eu vou usar aqui Nescau, mas vocês usem o chocolate de vocês, tá? Peguei uma colherzinha de café, não muito cheia, arrasa, vou colocar aqui no copo e misturar. Fica uma delícia, vocês vão comprovar. Dá uma leveza no café, modifica um pouquinho o sabor. E agora beber. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, toque o sino, porque sempre tenho novidades. Obrigado e até lá. Tchau. Tchau.